Olá pessoal, estou eu aqui novamente para conversar com vocês sobre os conteúdos do LAPER, que é o líder de alta performance, que vai acontecer dia 29, 30 de abril e 1º de maio. A gente vai se encontrar 3 dias inteiros. Você que está fazendo a sua inscrição, lembre-se de se preparar. Ninguém vai embora mais cedo, ninguém vai ser liberado. A gente vai ficar 3 dias intensos com vocês, passando para vocês ferramentas, discutindo dificuldades sobre liderança. A gente preparou, gente, um treinamento muito especial. A gente está junto nessa, eu e o professor Silvio Costa, para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas a terem lideranças de altíssima performance. E um dos assuntos que a gente vai conversar lá, pessoal, é sobre feedback eficaz. Gente, essa história de feedback é algo que eu escuto comumente nos meus clientes de coaching, nos meus clientes de plano de desenvolvimento de líderes. E a gente fala muito, muito intensamente sobre feedback. E feedback nasce num negócio lá do autoconhecimento. O líder que tem dificuldade de dar feedback, geralmente ele tem problemas de firmeza emocional. Geralmente ele tem algumas inseguranças que ele precisa identificar lá no autoconhecimento. Para a hora que ele chegar no feedback, gente, não adianta necessariamente eu saber com clareza uma ferramenta, uma técnica de feedback. Eu preciso entender quem sou eu, líder, neste movimento do feedback. Que papéis eu tenho, que responsabilidades eu tenho, o quanto eu acho fácil esse negócio, o quanto eu não acho fácil. Então a gente vai conversar bastante com vocês lá sobre feedback, pessoal. E a gente vai oferecer para vocês essa maior clareza para você se identificar. E a gente também vai te dar ferramentas, é claro. Eu gosto bastante de uma ferramenta chamada FIMS, que é F-I-M-S. O FIMS, gente, é uma ferramenta usada para feedback, para você entender que feedback é dado em cima de fatos. Quais são os fatos? Sobre o que eu preciso falar com o meu colaborador? E feedback, lembrando, né gente, não é só feedback de correção. A gente foca muito no feedback corretivo. E na realidade, a gente se esquece que o feedback de elogio, ele é o feedback que gera ainda mais desenvolvimento. Porque nós, gente, somos aderentes a sermos aceitos. Todas as vezes que eu sou aceito, eu me sinto então pertencente àquela situação, àquele grupo. E sentindo pertencente, eu quero fazer o bem, eu quero fazer diferente, né? Então, o feedback de elogio, ele é um feedback que te ajuda profundamente na evolução da sua equipe. A gente vai conversar sobre esse tipo de feedback também. E o quanto ele é importante para o seu dia a dia. E o quanto o equilíbrio, né gente, entre feedbacks de correção e feedbacks de elogio precisam acontecer. Porque muitas vezes a gente só corrige. Lembra quando a sua mãe te chama pelo seu nome composto? No meu caso, Maria Marta. Eu já sabia que era um feedback corretivo, né? Eu já sabia que era, ó, puxão de orelha. Então, a gente, na liderança, a gente também tem esse hábito. A gente chama o nosso colaborador, muito comumente, para dar feedbacks de correção. E muito raramente para dar feedbacks de elogio. Que são feedbacks, gente, fundamentais para o desenvolvimento. Então, lá no Líder de Alta Performance, a gente vai conversar com vocês sobre o que é feedback, o que é o feedback de elogio, o que é o feedback de correção, como fazer os dois, como se preparar para esses tipos de feedback. E principalmente, quem sou eu neste feedback. Porque o feedback é de sua responsabilidade, junto com a sua equipe. E se você não se sente fortalecido para oferecer esse feedback, você dificilmente vai aplicar bem essas ferramentas. Então, a gente vai conversar sobre isso. Eu te espero lá, hein? Dia 29, 30 de abril e 1º de maio. Para a gente entender um pouco mais sobre essa história de feedback. Para a gente se posicionar nessa história. E para a gente sair de lá com ferramentas muito práticas. Para fazer a diferença na vida do nosso colaborador. E eu vou te contar uma coisa, hein? Na vida da sua filha, do seu filho, da sua esposa, do seu marido. Na vida daqueles que te rodeiam. O feedback é fundamental para as relações. E vai ser muito bacana poder te ajudar a fazer isso com maior eficácia. Eu te espero, tá bom? Um abraço, gente. Até o próximo vídeo.